A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A minha relação com o hip hop já vem de berço, porque meus pais curtiam na época do black, eu aprendi, nasci dentro dessa cultura, agora estou trabalhando no meio dessa cultura, então o hip hop para mim já vem no sangue. Eu acho que a cultura black não é diferença, tem pouca diferença, porque black é mais dançante, você fica mais esponjado. Cultura hip hop não, já é mais freestyle, já é mais debate, tem os meninos que dançam black, então já é, eu acho que tem pouca diferença, mas para mim tudo generaliza um hip hop em um só. A história com o hip hop eu tenho várias, vários shows que eu já fui, agora a minha história dentro do hip hop é agora a característica do meu local de trabalho, porque a gente mexe com trança, entendeu? E é um dos mais pontos dentro do hip hop também, por causa do black power que os meninos usam, as meninas gostam de penteado diferenciado, então elas fazem as tranças, a gente faz trança colorida, que é o que os meninos do black gostam. Então eu estou dentro do hip hop porque eu gosto, porque é a minha cultura, é o som que eu gosto de curtir e por falta do meu trabalho. E uma história interessante que eu tenho para contar é porque a gente foi para o Rio de Janeiro trançar lá, aí a gente chegamos lá, o pessoal, é que fizer umas tranças, é que fizer umas tranças, nós nunca tínhamos ido para o Rio. Aí a gente estava todo mundo lá, o menino pegou, chamou a gente para dançar black e a gente falou assim que a gente não sabia. Aí ele falou assim, do mesmo jeito que eu não sei trançar cabelo, vocês também não sabem dançar black, então vamos se misturar. E o hip hop é isso, não tem aquele negócio que você tem que saber, você aprende na hora, entendeu? Você possa ter estilo, você possa não ter, mas você está dentro da cultura hip hop. Não, assim, o que eu estou achando do evento foi a primeira vez que a gente está participando, a gente conheceu o André do Batalha, ele conheceu a gente, a gente já fez um evento com ele em Osasco, a gente se chama de Osasco, aí ele convidou nós, nós veio hoje no maior orgulho, né, a gente está aqui representando e dizer que, eu acho assim, o hip hop, ele é muito, por um lado o pessoal tem muito preconceito porque não conhece a nossa cultura, não conhece a cultura black. Black music hoje em dia, o povo fala assim, ah, black music é para negão, não é só para negrão. Black music hoje, qualquer balada que você faz, pode ser de periferia, pode ser de gringo, como os meninos dizem, está tocando black music. Agora o pessoal fala black, mas não é só black, o hip hop entra junto. E o hip hop não é só falar, ah, os meninos estão ali dançando, não, tem a história toda por trás, como que começou, quem trouxe. Então quando o pessoal for conhecer uma cultura, procurar conhecer como essa cultura começou, não só de onde ele começou, pegar a raiz, a origem, entendeu? Porque o hip hop, a black music tem uma origem e é isso que a gente está aqui, a gente está tentando trazer. Obrigado.